Música Mergulho na unha exata Sinto que não te peça a sua parede Música Mergulho na unha exata Sinto que não te peça a sua parede Sinto que não te peça a sua parede 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 Música Música E o mundo desce não me peço Por um sol da cor e do outro lado E o que eu moro é com o que eu sou Feito minha terra recontada E o mundo desce não me peço O mundo eu não quero A vida humana e luz de ser grandida Me faz amor sincero Por tudo o mundo, que eu soube, já, estou aqui na vontade Uma搞ida em mim minha vida, tinha mas valido a vencer Obrigado.